Olá, pedacinho do meu coração. Tudo bem com você? Eu espero que sim. Já vai deixando seu like aqui no vídeo. Verifica se você está inscrito no canal mesmo. Se não estiver, se inscreve. Ativa o sininho de notificação. Tira o seu chinelinho. Relaxe. Tira o seu like e fazer tudo bem. Eu vou desculpar um salão. Tira o seu like. Tira a frente para as suas as suas desculpas. Chegou 300g do que irei, 2, 3, 4, e 4. Tira a frente para as suas suas duas coisas. saudade das minhas crentes oi 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 Tchau, tchau. 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 Tissez, t complexity, terez, t episóds, tweitens, tích, tích, tích and tích. T movement until your進行 é a dancing where you are from. Oh boy Harry Potter'sอนinha is como o rostosDI e released as登 tram schnellas montes. It's hypnotic really extremely very fine than my hands. Eu vou fazer o que eu vou fazer Tchau.